O que é isso? O que é isso? O Gabriel lá, cara. O Gabriel, ó. Filma aí. Filma pra quê? Sobe aí, velho. Sobe aí, velho. Vou filmar, vou assumir, porra. Ai, ai. Eu subi, porra. É a vida boa da nervosa da rica toda. É, eu já subi aqui, já. Aí, eu vou apoiar ela em cima das vigas. Aqui vai ficar em cima dessa. Não rachou aqui? Essa aqui, né? E essa aqui. Como é que vai ser o esquema? Essa aqui vai ficar em cima da viga. A viga tá aqui no meio. Aquela ali também. E essa aí também. Santa Rita. Vou colocar num espaço sem... sem viga, não. Mano. Uma visão... 360 graus. 360 graus. Ai, ai. Olha lá, olha aqui uma... Um branco lá, né? Maluco feio ali, não tem? Creio, maluco feio. Tchau, tchau.